Olá, eu sou o Marcos Ramon e hoje vou falar sobre ética e tecnologia a partir de um livro escrito pelo Tom Sheffield em 2012. Esse livro se chama Como Viver na Era Digital. É um livro que tem todo um jeito de manual, de autoajuda, mas apesar de não ter uma estrutura técnica e de não ser um texto acadêmico, com uma densidade acadêmica, eu acho que ele traz algumas reflexões que são importantes para a gente pensar essa relação entre ética e tecnologia, inclusive hoje, tanto tempo depois que ele foi escrito, digo tanto tempo em relação a essa questão do avanço da tecnologia, esses oito anos que separam a gente hoje, aqui em 2020, quando eu estou falando com você, para quando ele escreveu, em relação ao avanço da tecnologia acaba sendo bem significativo, muita coisa mudou, mas ainda assim o livro traz algumas contribuições que eu acho que são bem significativas. Um ponto que é importantíssimo, que ele destaca, é a crescente substituição da experiência sensível pela experiência digital. Um exemplo que ele utiliza é o da escrita, ele vai dizer assim, que quando ele vai escrever, escrever no papel mesmo, a lentidão da escrita manual ajuda ele muitas vezes na absorção daquilo que ele escreve, porque ele tem uma memória muscular que é mais intensa, mais sinestésica e consequentemente mais significativa do que essa que a gente tem quando a gente vai digitar um texto no teclado ou no celular. E aí a questão aqui não é condenar a tecnologia, e o próprio autor ele não faz isso, ele não é um ludista, ou seja, alguém que acha que a gente precisa ou que a gente deve se afastar da técnica, porque a maior parte dos nossos problemas vem desses instrumentos técnicos, ele não é desse grupo aí. A questão para o Sheffield, e eu tendo a concordar com ele, é que muitas vezes a gente padroniza os nossos comportamentos quando a gente não precisa que as coisas sejam assim. É um fato, por exemplo, que muitas coisas têm que ser escritas no computador, pegando esse exemplo aí na escrita, porque aí é mais fácil, é mais rápido, enfim, você precisa daquela agilidade ali. Só que outras coisas não, e isso vale para diversas experiências que a gente tem, e a gente poderia lidar melhor com isso dividindo o nosso espaço e organizando o nosso tempo em relação a essas atividades e a maneira como a gente se relaciona com esses objetos, com os produtos que a gente tem acesso, com a nossa forma de conhecer e interagir com a realidade. Um exemplo que eu acho que é bom de discutir isso é a questão da leitura. Se a gente for pensar em termos imediatistas, digamos assim, nunca se leu tanto quanto hoje. A gente passa horas e horas no smartphone, mexendo em redes sociais, lendo notícias, a gente nunca leu tanto. Só que, mesmo assim, muitas pessoas têm dificuldade de ler um livro. E aí não tem a ver com a quantidade de texto, porque uma pessoa pode ler muito texto na internet e, de repente, se ela for ler essa mesma quantidade de texto num livro, no papel, ela vai ter dificuldade, porque é uma outra coisa, tem a ver com o hábito de leitura. Você pode até ler atualização e notícia no Twitter o dia inteiro, com a televisão ligada do lado, conversando com alguém, com música alta, e aquilo não vai te atrapalhar. Mas para determinados textos é necessário um pouco de concentração, de dedicação, e aí você precisa entender isso, ter essa medida de como separar essas diversas experiências que a gente tem nesse caso específico aí com a leitura. E se a gente trata, e aí isso é exatamente o problema, se a gente trata todos os produtos culturais da mesma forma, se a gente vai agir a gente mesmo sempre da mesma forma, ainda que em relação a coisas bem diferentes, certamente a gente não vai ter um resultado que é positivo. Mais uma vez, isso aqui não significa que não devam existir, por exemplo, redes sociais online, ou que está nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, que é uma perda de tempo, não é esse o ponto. Mas sim que a gente precisa entender como utilizar esses recursos. O Tom Sheffield fala, por exemplo, sobre a questão da especialização que afeta a gente com cada vez mais força. A humanidade já sofre com isso há muito tempo, não é uma coisa de agora. Durante boa parte da nossa existência, eu digo isso bem antigamente mesmo, as pessoas compreendiam todos os objetos e circunstâncias ao redor delas. Elas plantavam aquilo que elas comiam, elas caçavam aquilo que elas comiam, elas faziam as próprias roupas, elas narravam suas histórias. Então, aquela comunidade que vivia em torno desses elementos conhecia tudo aquilo que compreendia o senso de existência daquela própria comunidade. Só que a especialização do conhecimento, a mecanização dos processos, foi pouco a pouco tirando isso da gente. E hoje, com o smartphone, com o computador, internet das coisas, sei lá, a gente está cada vez mais perdido, pelo menos a maioria da população. Claro que tem pessoas que estudam isso, que entendem isso com mais perspicácia, então nos torna tão difícil assim para as pessoas. Mas, por exemplo, muitas pessoas entregam seus dados para empresas como Google, Amazon, Apple, sem nem saber o que elas estão fazendo. Mas aí você pensa assim, será que faria diferença se elas soubessem? Porque elas iriam usar os aplicativos do mesmo jeito, elas iam ter uma conta do Gmail de qualquer forma, elas iam usar, fazer compras na Amazon da mesma maneira. Então, se elas souberem como que esses dados são utilizados, faz alguma diferença? Faz. Porque aí elas pensariam melhor sobre a necessidade de acessar todos esses serviços, de disponibilizar as informações neles. Elas iam, por exemplo, ativar a autenticação em duas etapas, não iam colocar a mesma senha em todos aqueles apps que elas utilizam, não iam postar foto na internet sem refletir sobre elas, iam verificar as opções de segurança e tirar algumas coisas que talvez sejam mais agressivas. Enfim, poder refletir sobre esse uso é algo significativo. E a questão levantada pelo Tom Sheffield no livro dele tem muito a ver com isso, porque é uma questão educativa. A gente vive, e ele vai afirmar isso, a gente vive uma época que quase se decretou o fim da autoridade. Muitas vezes, por exemplo, você vê grande parte do público dando mais atenção para um tweet ou para um vídeo no YouTube do que para um especialista que talvez, naquele caso específico, naquele assunto específico, possa ser mais responsável para tratar daquele tema, sei lá, para falar de saúde pública, de economia ou de educação. Mas, ao mesmo tempo que isso parece ruim, isso pode nos dar a oportunidade de compartilhar a expertise que a gente tem com outras pessoas, sem intermediários, e, assim, contribuir com a criação, nesse caso específico da internet, de um ambiente online que é melhor, que possa ser mais seguro, que possa ser mais ético. O benefício mais óbvio da internet, se a gente for pensar, em relação às mídias interiores, principalmente, é que, diferentemente do livro, da televisão ou do rádio, na internet, qualquer pessoa pode ter o seu canal direto com um público. Não quer dizer que é muito público. Algumas pessoas vão ter acesso a um público muito grande, outras a um público pequeno, mas você tem um canal de comunicação que é direto, que você pode utilizar. Não é de graça, obviamente, mesmo quando você usa o Twitter, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, você não paga pelo aplicativo, você está pagando, vendendo seus dados. Aquela coisa que eu falei antes, de entender como esses elementos funcionam. Mas, enfim, você tem ali um canal de comunicação que você pode utilizar. E, sim, a gente pode usar esse canal só para distribuir, acessar memes, para rir do destino da humanidade? Pode. Mas a gente também pode fazer outras coisas. A gente pode colaborar no sentido de tornar a internet melhor. E muita gente já faz isso. Você certamente conhece muitas pessoas que usam parte do seu tempo para ajudar outras pessoas com aquilo que elas sabem. E aí, por que elas fazem isso? Eu acho que, no final das contas, tem a ver com o fato de que a vantagem é para todo mundo. O Thomas Hobbes, que foi um filósofo inglês e que defendia a tese do contratualismo, ele afirmava que a natureza humana é essencialmente egoísta e que a ética é uma tentativa de domar essa natureza através da privação da liberdade. Se o Hobbes estiver certo, a internet é o pior que pode acontecer com a gente, porque na internet a gente tem cada vez mais espaço para esse comportamento que é agressivo, que é bélico e que leva, usando as palavras do Hobbes, para essa guerra de todos contra todos. Mas se a gente for um pouco mais otimista, se a gente abandonar a ideia lá que o Hobbes coloca, a gente pode imaginar um caminho diferente. Um caminho em que a colaboração e a solidariedade podem existir e podem servir para a gente aprimorar o nosso jeito de viver. E aí eu fico pensando, por que não? Por que esse não pode ser um caminho viável? Será que a gente tem mesmo que ser tão pessimista? Obrigado por me acompanhar aqui mais esse vídeo. Se você está gostando dos vídeos, eu peço para você compartilhar com outras pessoas. Se você não está inscrito no canal, que você se inscreva, porque ajuda muito. E é isso. Qualquer dúvida, qualquer comentário, você pode deixar aqui. E no outro momento eu volto com mais uma discussão sobre ética. Obrigado, até mais. Tchau. Tchau.